E aí galera do Pó de Crer, eu sou Mayara Macedo, eu sou Natália Lopes e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pó de Crer. Hoje tá muito especial, porque nós recebemos essa belezura aqui, nossa plaquinha, a primeira né Natália? A primeira de muitas, obrigada. 100 mil inscritos, então muito obrigada e você que acompanha o nosso canal, que participa, que interage e você que é novo, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificação também, deixa aí nos comentários o que você tá achando, quem você quer ver aqui, né? É isso, e a plaquinha é de 100 mil, mas a gente já tá com 130 mil, né? Ah, é, já deu um up aí. A gente também tá nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, pode escrever .ufc, é o mesmo arroba. É isso, e o convidado de hoje é o empresário, o empresário de sucesso, a gente tá aqui com Emerson Doblas, que é franqueado da Febracis, Rio de Janeiro, e a Febracis é a maior escola de negócios do Brasil, é isso? Da América Latina, nossa! Seja bem-vindo, Emerson, prazer em receber aqui. É uma honra poder estar aqui com vocês, poder ter essa conversa, né? Isso aí pra mim eu fico muito feliz também. Emerson, eu sempre gosto de perguntar, voltando lá atrás e falando se você nasceu num lar cristão, hoje você é cristão, eu queria que você contasse esse início todo, se você nasceu num lar cristão e como que você chegou. Vou pedir pro pessoal não se assustar, né? Por causa do público, mas eu sou um ex-ateu. Na verdade, minha mãe, ela era católica, mas daquela não praticante, só falava que era. E o meu pai, ele sempre teve uma pegada espírita, do kardecismo, mas também não frequentava. Eu comecei a estudar em escola católica também, como criança, então durante muito tempo eu me dizia católico, mas também era só por falar. Não lia a Bíblia, não lia a igreja. Acho que eu fui à igreja talvez três vezes até a adolescência, no máximo. Então, eu realmente não frequentava. E eu lembro até hoje que quando eu era pequenininho, eu tive aula de ciências a respeito dos dinossauros e eu fui perguntar pra minha mãe, que era a minha referência da época, né? Falei, mãe, a Bíblia diz que veio Adão e Eva, só que os dinossauros, onde é que entra essa história? Só que a minha mãe é professora de biologia, de ciências, e ela não soube me responder enquanto criança. Ela virou pra mim e falou, meu filho, quem você acha que tá certo? E na minha cabecinha ali de criança eu falei, eu acho que a ciência tá certa e a Bíblia tá errada. E desde então, eu acho que instalou uma crença lá na infância e eu cresci simplesmente não acreditando mais em nada do que tava na Bíblia, que era somente um conto de fadas ou uma história, uma mitologia, enfim. E durante mais de 30 anos da minha vida, eu afirmava e batia na tecla de que eu era ateu e simplesmente não acreditava em nada. E quando é que foi que isso começou a mudar? Quando começou a mudar, essa é uma boa pergunta. Bom, na verdade eu casei, ainda sendo ateu, eu casei em 2020, a gente começou a morar junto com a minha esposa, minha esposa cristã, durante anos e anos, isso causou uma confusão na cabeça dela e ela ficava se perguntando, senhor, poxa, tô casada com um ateu, mas será que é isso mesmo? Será que ele é o homem da minha vida? Eu tanto orei pra você me dar um homem e veio ele agora? Se ele for o homem da minha vida, que ele faça isso, isso e isso. Aí eu ia lá e fazia exatamente o que ela tinha orado pra Deus. Aí ela, não acreditando ainda, não. Não, mas você não sabia que ela tinha pedido essas coisas pra Deus? Não, não fazia ideia. Você fazia sem saber. É, eu fazia sem saber, eu não fazia ideia. Eu soube disso depois que a gente casou, que ela contou essa história. E ela continuou as orações, pediu confirmação. Não, senhor, se for ele mesmo, ele tem que fazer isso, isso e aquilo. Aí eu ia lá sem saber, de forma inconsciente, e fazia exatamente o que ela tinha orado. Então ela meio que entregou o relacionamento pra Deus e falou, é, Deus, então eu vou casar com esse homem, mesmo ele sendo ateu e eu sendo uma cristã já convertida há mais de 15 anos. Então ela, ela que aceitou esse casamento, vamos botar assim, e desde 2020 a gente tá morando juntos, estamos casados, no papel, tudo bonitinho. Claro que depois houve a minha conversão e a minha conversão passa por ela. Ela tava com uma doença que ela não conseguia se curar. Ela tinha queda de cabelo, tinha uma coceira, ela já tinha vários médicos, sangramentos enormes, ficava com anemia de tanta perda de sangue. Foi em vários médicos, ninguém conseguia resolver, até que ela foi buscar uma igreja de cura e libertação. E nessa igreja, ela foi uma vez sozinha, de madrugada, vigília, e eu fiquei dormindo em casa. E ela voltou e disse o seguinte, amor, o pastor falou pra eu sete dias seguidos na vigília de madrugada. Isso como o marido me acendeu um alerta. Eu falei, não, peraí, que história é essa? O pastor pede pra ela ir sete noites seguidas de madrugada. Eu virei pra ela e falei, eu vou com você. Eu quero saber quem é esse pastor. Eu quero ver. Fiquei preocupado como marido. Aí ela tentou, ela, tá, você vai comigo? Então calma. A igreja é diferente. Ela tentou me avisar do que era a igreja. Você nunca tinha ido numa igreja pentecostal até? Não, tem, jamais. Eu só tinha visto na internet e eu achava besteira, achava mentira, teatro, até que de fato eu fui numa igreja pentecostal, uma vigília, chegando lá, fiquei um pouco assustado no início. Todo mundo rodando, falando em línguas, caindo, aquela coisa do arrebatamento, eu não entendia nada. Na minha cabeça continuou aquela coisa de que, cara, pra que isso? Não tem necessidade disso, é besteira. E até que vinham pessoas falar comigo, os pastores desciam do púlpito, vinham até a mim, colocavam a mão no meu ombro e começavam a falar, sou eu, teu Deus, que te digo, que chegou a hora, Deus quer você do lado dele, eu quero você, meu filho amado, meu filho querido, chegou o seu momento. E durante três dias, o pastor, diferentes pastores, iam falar comigo a mesma coisa. Até que no quarto dia da vigília, o pastor desceu, falou assim, olha, eu te vejo naquele navio. E eu trabalhava embarcado em navio, eu sou oficial de máquinas, e o navio, trabalhar em navio não é uma profissão muito conhecida, não é todo mundo que trabalha em navio, então não tem como alguém chegar e falar que eu trabalhava em navio. Como que ele foi tão assertivo? E o pastor entregou exatamente pra mim. Eu te vejo naquele navio, eu conheço a sua angústia, eu conheço a sua frustração, eu sei que você quer parar de embarcar, e era o meu desejo, sim, parar de embarcar. Ele começou a falar tudo aquilo que eu tava sentindo. E eu, de ateu, eu saí pra confuso. Já viu aquele bichinho, aquele suricato, né, que fica assim? Fiquei assustado, foi como que ele sabe, primeiro, como ele sabe que eu não acredito em nada, como ele sabe o que eu trabalho, como ele sabe que eu quero parar de embarcar, como é que ele sabe tudo isso? Eu comecei a ficar confuso. E no dia seguinte, me chamaram pra ir na igreja, aí já foi a igreja Atitude, na Barra da Tijuca, quando me chamaram pra ir pra igreja, uns amigos meus, eu falei, olha, eu vou aceitar, porque eu já tava ali naquela confusão. A pregação foi sobre a Jesus ressuscita e caminha com os discípulos no caminho de Emmaus. Essa era a pregação. E a pregação foi caminhar com Jesus. E eu já tava ouvindo isso, há uns três, quatro dias anteriores, que eu tinha que caminhar com Jesus. E fez o apelo. Levanta a mão pra você que quer se converter, aceitar Jesus. Deu vontade. Mas eu não levantei a mão, acredita? Deixou o orgulho falar mais alto. Deixei o orgulho falar mais alto. Eu não levantei a mão. E chegando em casa, eu comentei com a minha esposa. Eu falei, amor, sabe aquela hora que pediu? Deu vontade. Ela quase teve um treco. Ela, por que que você não levantou? Por que que tu não se converteu? E ela começou a conversar comigo. Tivemos uma conversa de uma hora e meia, em que ela bateu muito na tecla do medo. Você tá com medo de quê? O que você tem medo? Tem medo de se converter? Tem medo de aceitar Jesus? Você tem medo? O que vai mudar na sua vida? Você tem medo de quê? Ficou, sabe? Foi uma conversa longa. Aquilo ficou na minha cabeça. Isso era um sábado. E no domingo, eu fui pra igreja Lagoinha. Ou seja, a terceira igreja envolvida nessa história. Fui pra Lagoinha, na Barra da Tijuca também. E na Lagoinha, a pregação foi sobre o quê? Adivinha? O Barco de Jesus. Não. Sabia que ia falar isso. A pregação, o slide foi assim, tá com medo de quê? Falei, meu, não é possível. Não é possível. E toda a pregação, eu senti que fosse pra mim. Pra você que tem medo de casar, eu tinha. Pra você que tem medo de ter filhos, eu tinha. Pra você que tem medo de aceitar Jesus e talvez eu tivesse, eu não acreditava. Então, eu achava que não era medo. Toda a pregação, eu senti que foi pra mim. Na hora que fez o apelo... Então, nesse momento, você ainda não tinha certeza se você acreditava ou não? Não, eu tava confuso ainda. Porque era muito tempo negando, dizendo que não acredita. Eu sou um cara que eu estudo muito. Então, eu já tinha lido o livro de Física Quântica, Teoria da Relatividade, Teoria das Cordas. Eu tinha muita base científica, histórica também. Mas eu não tinha experiências espirituais. Então, eu falei, não é possível. Aí, levantei a mão. Aí, sentei aquele apelo, aquela conversão. Aí, chama na frente. Pra você que levantou a mão, vem aqui pra frente. Fui até a frente, lá no púlpito. Fez a oração. E pela primeira vez, eu senti meu corpo queimar. Uma vontade de chorar. Eu não chorei. Não deixei a lágrima cair. E senti uma dor forte aqui em cima. Falei, cara, o que é isso? Eu não tava entendendo direito. E quando eu fui pra casa, eu falei, tá, e agora? Agora. Levantei a mão, mas e agora? Só que lembra da vigília, que eram sete dias seguidos? Nesse dia, eu voltei na vigília. Então, eu fui na igreja de manhã e na vigília de madrugada. E na vigília, o pastor saiu do púlpito com uma flecha direto em mim. Colocou a mão no meu ombro e falou, meu filho, a partir desse momento, eu vou te dar essa chave, isso, isso, aquilo, vou abrir essa porta, vou te dar um... E começou a me entregar muita coisa. E eu me questionei de novo. Por que os dias anteriores era uma entrega e agora que eu me converti? Ele não sabe que eu me converti, porque foi hoje em outra igreja, mudou completamente o discurso. Então, isso foi a primeira experiência sobrenatural que eu não sabia explicar por que que eu tive. E a partir desse momento, eu falei, bom, agora eu tenho que entender quem é esse Deus. De fato, o que é isso que aconteceu comigo. E hoje eu estou fazendo carisma, lá na Lagoinha, faço seminário, estou estudando, lendo. Já li a Bíblia uma vez, estou lendo pela segunda vez. E cada vez mais vem acontecendo experiências na minha vida. Então, assim, de ex-ateu para convertido, eu precisava ter essa experiência com Deus. Senão, talvez eu não estivesse acreditando ainda. Glória a Deus. Você falou que está estudando carisma e você é uma pessoa muito estudiosa, né? São quantas pós-graduações que você já fez? Hoje eu tenho 35 anos, eu tenho 5 pós-graduações concluídas e estou fazendo a minha sexta pós-graduação em inteligência artificial. E ainda muito jovem, você conseguiu passar para universidades, cursos que você queria. Conta para a gente um pouco dessa sua história de estudos e onde você chegou, até para depois você contar o testemunho, de ter largado tudo e estar onde você está hoje. Tá, perfeito. Bom, quando eu era, minha mãe, quando eu era criança, né? Minha mãe é professora, professora ensina o que para o filho? Tem que estudar. O meu pai, ele é taxista. E meu pai tem uma dor muito grande que é não ter concluído a faculdade dele de engenharia. Então, meu pai me criou também. Meu filho, você vai ter que estudar. Eu cometi um erro de ter largado e você não pode cometer o mesmo erro que eu. Então, desde pequenininho, eu sempre fui criado com aquela coisa de tem que estudar, tem que estudar, você não vai ser ninguém na vida. Tinha muita cobrança. Muita cobrança nos estudos. Ninguém vai te ajudar. Então, eu cresci achando que se eu quisesse ser alguém, eu teria que estudar e que ninguém iria me ajudar. Então, eu cresci com uma crença boa de que eu tinha que estudar para ser alguém, mas ao mesmo tempo eu não confiava em pessoas, porque eu aprendi que ninguém ia me ajudar a crescer. Então, com 19 anos, foi o meu primeiro teste, vamos assim dizer. E eu estudei com 19 anos. Foi a primeira vez que eu estudei de verdade, de sentar, de ficar de segunda a sábado estudando, de não ir para a festa. Meus amigos indo para a micareta e eu continuando estudando. Estudei muito. E com 19 anos eu passei duas vezes. Passargento de aeronáutica. Eu passei para a Academia da Força Aérea, que é oficial da aeronáutica. Passei para a Escola Naval, que é oficial da marinha. Passei para a EFOM, que é a Maria Mercante, oficial da Maria Mercante. Passei para a Engenharia Mecânica na UERJ e Engenharia Elétrica na CEFED. Então, as pessoas olham para mim e falam nerd. Não é isso que é que fala. É nerd, né? Em 19 anos eu pude escolher o que eu ia fazer da minha vida. Eu escolhi a Maria Mercante, fui para a EFOM e formei na EFOM. Trabalhei 10 anos embarcado em navios e plataformas. Até que eu larguei tudo isso para poder ir para a área do empreendedorismo, para ser treinador. Só um adendo, né? A gente vai falar como você chegou na Febracis. Você largou um salário de... 22 mil reais. Carteira assinada. Com benefícios. Você ia ter estabilidade para o resto da sua vida. Eu estava como oficial de máquinas ainda. Um salário de 22 mil reais na carteira assinada, com plano de saúde, Bradesco top. E ainda tinha uma alimentação de mais de mil reais. Então, o dinheiro era basicamente limpo na minha mão. Não tinha esses gastos. E você é solteiro? Solteiro, é. Solteiro. Mas eu sempre tive consciência. Sempre investi o dinheiro desde muito novo também. Sempre apliquei o dinheiro. Nunca fui de gastar tudo. Então, você mesmo novo, você já tinha contato com alguma coisa do mundo dos negócios? Do empreendedorismo? Do financeiro? Financeiro, sim. Eu estudei muito bolsa de valores e investimentos. Só que eu já sabia que eu não queria embarcar para sempre. Eu já tinha essa visão minha de que eu não vou ficar anos na marinha mercante. Ficar longe da família. Você viaja muito tempo fora. Eu já sabia que eu ia embarcar. As datas especiais. E aí eu comecei a estudar sobre empreendedorismo antes de, de fato, empreender. Eu estava me capacitando antes de ir para o mercado de trabalho, de fato, empreender. E como é que aconteceu aí? Aí você fez o método e eu queria que você contasse esse processo de conhecer o método e como é que foi quando você fez e o que mudou em você. Antes de falar sobre o método nesse, fala o que você achou que estava faltando na sua vida ou por que você fez. Boa pergunta, né? Bom, imagina um jovem com 20 e poucos anos ganhando salário de 20 mil. Eu sempre ganhei entre 10 a 20. Eu nunca ganhei menos do que isso na minha vida toda. Então eu sempre tive bons salários. Então um jovem que ganha bem, solteiro, nunca tive depressão, nunca tive ansiedade, nunca tive problema emocional, era o que eu achava, eu estava bem. Então eu sempre achei inteligência emocional algo besteira, que eu não precisasse. Essa era a minha visão. Porque eu crescia. Estava ganhando dinheiro. Estava bem comigo mesmo, estava feliz. Só que, na época da marinha, eu tinha um amigo que eu estudava junto com ele. Eu inclusive o ajudava, eu dava cola, a gente estudava junto, eu dava dica de matéria. E eu me considerava até mais inteligente do que ele. Só que ele parou de embarcar, conheceu a Febra CIS, fez o método CIS, fez todos os treinamentos, se tornou treinador. Ele começou uma outra carreira. E ele acabou trazendo todos os amigos para dentro desse método CIS. Então um de cada vez foi fazendo o método, foi fazendo o método, foi se qualificando. Após a nossa formatura, talvez cinco anos depois, nos encontramos num churrasco de amigo e eu não conseguia conversar com nenhum dos meus amigos. Enquanto eu, solteiro, falava de cerveja, mulher, futebol. Meus amigos estavam falando de gestão empresarial, marketing, bolsa de valores, vendas. Eles estavam falando de ideias, de negócios e eu não conseguia acompanhar a conversa. Naquele momento eu me senti muito mal, sabe? Eu falei, caramba. Eu me achava mais inteligente do que todos eles, porque eu tirava notas maiores. E agora eu não consegui conversar com nenhum deles. Eles me passaram e muito. E isso bateu uma comparação em mim muito forte, que eu virei para ele e falei, olha, eu também quero beber dessa água, quero beber dessa fonte. O que você fez? Como você se qualificou? Como você ficou tão inteligente assim? E aí eles me apresentaram a Febracis. Olha, a Febracis era uma escola de negócios. Na Febracis você vai aprender e trouxe todos os cursos. Tem curso de oratória para aprender a falar melhor. Você tem curso de gestão de pessoas, curso de gestão de negócios, curso de inteligência emocional. E foi me trazendo todos os cursos. Eu decidi, pela comparação, talvez pelo motivo errado, eu decidi entrar na Febracis e fazer todas as grades, porque eu também queria crescer. Eu também queria me desenvolver. Eu também queria ser alguém mais inteligente e, pelo menos na minha visão, né? Eu queria ser cada vez melhor do que eu era mesmo. E eu acho que muita gente tem dúvida do que se trata o método CIS, a Febracis. Você pode explicar para a gente? Com certeza. O método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Quando eu falo maior, eu falo maior em números mesmo. Nós já impactamos mais de um milhão de pessoas. O método CIS existe há 25 anos, então não é um método novo, não começou agora, não estamos em fase de teste. Nós vamos ter agora, em outubro, o método CIS no Rio de Janeiro. Nós vamos ter, é edição 240, ou seja, já foram 239 edições anteriores. Então, o método CIS é um treinamento de inteligência emocional. E a grande pergunta é, o que é inteligência emocional? Eu acho que isso que é importante falar, tá? E aí eu vou trazer alguns exemplos. Primeiro, parar de fumar, em termos de racionais. Alguém tem dúvida que tem que parar de fumar? Não. Não tem dúvida, mas consegue? Não, também. Nem sempre, porque o que controla isso não é o racional, são as emoções. É o desejo de fumar, é a vontade. Outra coisa, a pessoa quer emagrecer. Ela não sabe que tem que parar de comer açúcar? Racionalmente ela sabe. Ela consegue parar de comer açúcar? Muitos não. Por quê? O açúcar não tem a ver com o racional, tem a ver com vontades, desejos. Então, as emoções, elas regulam e são elas que vão dirigir o nosso resultado. Racionalmente, todo mundo sabe o que tem que fazer. Racionalmente, todo mundo já sabe o que precisa fazer para crescer na carreira, para se qualificar, ser uma pessoa melhor, se desenvolver, ser um cristão melhor, inclusive. Racionalmente, a pessoa sabe, mas ela não consegue. E o que traz esse conseguir? A inteligência emocional, ela atua justamente nesse comportamento. Então, com o treinamento método CIS, nós temos diversos testemunhos. São pessoas que param de fumar, pessoas que param de beber, pessoas que emagrecem mais de 30 quilos. São casamentos destruídos, que o casal faz o método CIS e eles voltam renovado, volta com aliança no dedo. Nós já tivemos uma edição em que o casal entrou separado, brigado, já tinham pedido de divórcio. A mãe do noivo pagou para eles, não, vocês vão fazer, é a última tentativa. O treinamento são quatro dias. No terceiro dia, eles chegaram de mão dada com aliança no dedo. E aí eu te pergunto, qual é o treinamento que faz isso? No método CIS, você tem pessoas que tentaram tirar a sua própria vida. Chegaram no treinamento pensando em tirar a própria vida. O momento em que passa pelo treinamento, elas saem decidindo voltar a viver, decidindo voltar a sonhar. Então, é isso que a inteligência emocional traz. Não é só para quem precisa. Quem está com um problema emocional, quem está com depressão, ansiedade, isso ajuda, claro que ajuda. Mas não é o foco principal. E o grande empresário, que não tem nada disso, mas está bem. Não, eu estou bem, eu estou crescendo e tal, eu estou excelente. Quando ele faz o treinamento, ele fica melhor ainda. Aí são testemunhos de empresários que multiplicaram o faturamento, multiplicaram seus lucros, dobraram o tamanho da empresa. Então, os testemunhos são incríveis, porque os nossos resultados são baseados no nosso comportamento. E se eu for em termos de Bíblia, na Bíblia diz a renovação da mente. E a renovação da mente vem pela palavra. Então, tem muita gente que lê a palavra, lê, 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 mas simplesmente não muda. Vocês devem conhecer muita gente assim. A maioria dos cristãos que eu conheço são convertidos, mas não mudam. E o que faz ele mudar? O que faz renovar a mente? Esse método, ele é um método que ajuda. Não é um método que vai filar, falar da palavra, mas é um método baseado na palavra. Tudo que a gente ensina no método CIS, ele foi tirado da palavra, tem a ver, não é contra. Então, uma coisa... A Bíblia diz uma coisa e o método diz outro. Não, ao contrário, eles são congruentes. É uma empresa que serve os princípios judaico-cristãos, né? É importante também dizer. Sim, a Febra CIS, ela tem... O valor da empresa é princípio judaico-cristão. Então, a gente... Nós fazemos orações todo dia de manhã. Nós oramos juntos. Nós reunimos todos os funcionários. Nós falamos da missão, da visão, dos valores. Fazemos oração. Tem alguma história de alguém que tenha feito esse método assim, que seja alguma história que se destaque entre as outras que você se lembre? Tirando a sua, claro. Tem? Você lembra de algum caso? Alguns. Só na minha empresa, duas colaboradoras trabalham na área de vendas. As duas já tentaram, em algum momento, tirar a própria vida. Hoje, elas estão na empresa salvando vidas. Nós temos diversos depoimentos sobre isso. Temos depoimentos de pessoas que foram sem ter dinheiro, sem ter o que comer, quase. Talvez pagaram o treinamento ali sem poder, parcelando em muitas vezes. E deram testemunhos. Agora são pessoas que estão bem financeiramente, estão com empresas. Então, existem... Tem muito testemunho desse tipo. Muito mesmo. A gente vê que a gente está numa sociedade muito doente emocionalmente, né? E qual é a sua avaliação do que... De qual é o maior problema na sociedade hoje para que as pessoas tenham tanta dificuldade de ter uma saúde emocional boa, uma inteligência emocional? Tudo vem na família, né? A criança, ela vai reproduzir o padrão do pai e da mãe. Se nós temos pai e mãe desfuncional, teremos novos adultos desfuncionais também. Então, assim, tanto a criança quanto o pai e a mãe estão precisando de inteligência emocional. A inteligência emocional é para todas as áreas. Ela vai te ajudar no financeiro, ela vai te ajudar no conjugal, te ajuda a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Nós já temos esse treinamento e é brasileiro. Foi um brasileiro que criou. O treinamento está no Brasil. Nós estamos exportando esse treinamento para fora. Eu acho que o brasileiro tinha que aproveitar e aderir a uma coisa que nós criamos. Esse treinamento, de fato, funciona muita coisa, muita coisa. E eu acho que a sociedade está do jeito que está porque nós estamos perdendo a base familiar. Hoje, tem muitos movimentos em que cada um acha que pode fazer o que quiser. Nós estamos vivendo, parece que, no relativismo. Tudo é relativo, eu faço o que eu quero, é do meu jeito. Então, aquele padrão bíblico, aquele padrão cristão, o mundo lá fora está abandonando isso, está rejeitando isso. E cada um quer viver da forma que acha que é o correto. E nós estamos tendo muitos prejuízos por conta disso. Emerson, aí você trabalhava na Maria Mercante, tinha um bom salário e você fez o método. Como que foi para você fazer? O que mudou na sua vida até você chegar a ser um treinador? Bom, como eu falei anteriormente, eu achava que eu não precisava, porque eu ganhava bem, crescia na carreira e nunca tinha tido problemas. O que me levou a conhecer a empresa foi a comparação. De eu querer me comparar com aquele meu amigo. Querer ser melhor do que ele, talvez, pode ter sido isso. Mas quando eu cheguei no método CIS, são quatro dias de treinamento, eu comecei a ver que a vida que eu estava levando era uma vida, entre aspas, errada. Eu via que eu era um péssimo filho, eu não abraçava minha mãe, não beijava minha mãe, não beijava meu pai. Eu não era um bom namorado, nunca tinha casado. Então, todos os relacionamentos que eu namorei, eu terminei. Eu achava mais fácil terminar e falava que a outra parte que era chata, né? Ah, é muito chata, então eu vou terminar com ela. Então, eu sempre botava a culpa no outro. E eu não era aquele amigo que as pessoas me procuravam, eu não era uma pessoa que ajudava. Eu comecei a perceber que a forma que eu vivia era uma forma completamente egoísta. Eu crescia, financeiramente eu crescia. Mas eu percebi que nem tudo na vida é dinheiro. Até que teve duas perguntas no treinamento, que eu acho que foi o início da minha mudança, sabe? Machucou muito. A pergunta era muito simples. O quanto o mundo é melhor porque você existe? Eu olhei assim, eu falei, cara, nada. Comigo no mundo ou comigo fora, é a mesma coisa. Eu não faço diferença nenhuma no mundo. E a segunda pergunta foi, se você falecesse hoje, quem que estaria no seu funeral? Eu parei para pensar, o meu pai, minha mãe, talvez a minha irmã, porque implicava tanto com ela que eu fiquei até na dúvida se ela iria sentir falta de mim. E essas duas perguntas eu comecei a entender que eu estava vivendo sem propósito, com uma vida de egoísta. E lá no treinamento eu tomei a decisão que a partir de agora eu ia ser uma pessoa diferente. Eu ia melhorar aquilo que eu não era tão bom. Financeiramente eu estava bem, de carreira eu estava bem, não tinha problema emocional, eu estava bem. Mas eu precisava melhorar meus relacionamentos conjugais, eu precisava melhorar minhas amizades, fazer novas amizades, eu precisava melhorar em outros aspectos. E foram esses outros aspectos que eu melhorei no pós-treinamento. Então se hoje eu estou casado, é porque esse treinamento me ajudou a estar casado. Inclusive a minha atual esposa, nós já namoramos um tempo atrás e não deu certo. E ela me chamava de Iceman, homem de gelo, porque eu não sentia nada, era frio. Isso antes de você fazer o método. Antes do método. Então depois que eu fiz o método CIS, que eu reencontrei, ela olhou para mim e falou, você está diferente. Você já não é aquele rapaz que eu conhecia um tempo atrás, você mudou. Está mais atencioso, está mais empático. Isso nos juntou. Então o método CIS me ajudou muito de forma imediata nessa questão de relacionamento. Então o meu caso maior foi esse aqui. São coisas que muitas das vezes as pessoas nem se dão conta de que precisam mudar, né? Elas acham que não tem um problema. Sim. É mais fácil você botar a culpa no outro, né? O outro que é chato, o outro que me irrita. E entrando nessa vida cristã e lendo livros, eu li um livro sensacional, gostei até de recomendar para quem está assistindo, que é do John Bivin, que é A Isca de Satanás, que fala sobre o gatilho da ofensa. Depois que eu entendi sobre o gatilho da ofensa, aquilo ali abriu minha mente e eu falei, cara, está isso. Então, ao invés de você reclamar, eu sou assim porque o outro me irrita. Não. Você é assim porque você tem um gatilho e você se irrita com o outro. Quando você entende que tudo é sobre você, não é o outro que te irrita, é você que está gatilhado, é só para pensar que eu que tenho que me curar. Eu tenho que me desenvolver, eu tenho que me melhorar. Então, se eu me curar, automaticamente eu vou melhorar meu relacionamento com o próximo. Então, quando eu entrei nesse processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, isso mudou minha vida e mudou minha história, obviamente. Como cristão, como é que você enxerga também os cristãos e a inteligência emocional? Tem? Está faltando? Muita coisa. Muita coisa. Eu vejo muito cristão que frequenta, que lê a palavra, se diz cristão, vai para a célula. São pessoas que frequentam e leem. Mas basta alguém fechar eles no trânsito, que eles já se irritam e parece que o cristão não existe mais dentro dele. Parece que tem uma outra versão não cristã dentro dele. E a culpa é do outro. E a culpa é do outro, é claro. Aliás, não foi o outro que fechou? A culpa é do outro. Com o filho. Quantos cristãos eu vejo maltratando o filho, gritando, batendo? Não cuidando, não honrando o pai, não honrando o mãe. Ora, mas está escrito, honrar o pai e mãe. Está escrito, saber ler e conhecer o versículo é fácil. Isso é o cérebro racional. Cognitivamente, eu sei que eu tenho que honrar o pai e mãe. Mas será que no dia a dia eu estou fazendo isso? Será que eu consigo ter a paciência necessária com meu pai e com a minha mãe, que às vezes não entende tecnologia e me pede uma ajuda no celular? Aí você vê onde aparecem os princípios bíblicos, né? A mansidão, o domínio próprio. Tu tocou bem aí, no fruto do Espírito. Característica do fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, amor, benignidade, longanimidade, paciência. Cadê a paciência? Cadê a paciência na hora que alguma coisa foge do controle? Cadê a mansidão? Mansidão é poder sob controle. O que eu mais vejo é cristão. Mas eu sou o dono disso aqui. Eu sou o dono da empresa. Tem que ser do meu jeito. Cadê a mansidão? Você não era manso? Você não é cristão? Então, saber e ler a Bíblia é uma coisa. De fato, renovar a mente e conseguir aplicar o que está escrito, requer a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela ajuda justamente nessa parte. E como foi para você largar o seu emprego e começar a ser um treinador, que seria um professor da Febracis? Bom, no início foi um sonho, porque em 2019, quando eu comecei os treinamentos, que eu conheci a Febracis, plantaram essa sementinha em mim e disseram, Emerson, eu acho que você seria um excelente treinador. Você não quer trabalhar aqui na Febracis? Foi plantada uma sementinha. E eu comprei esse sonho. Então, de 2019, eu passei três anos querendo parar de embarcar, querendo largar minha profissão, para viver esse propósito da Febracis, de impactar vidas, de mudar vidas e ajudar pessoas. Só que eu simplesmente não conseguia entrar. A porta estivesse fechada. E aí eu fui entender, eu era ateu ainda. Talvez Deus jamais iria permitir eu entrar numa empresa cristã sendo ateu. Depois que eu me converti, que a porta se abriu para mim. E aí vem a questão de fato largar a Maria Mercante, né? Porque eu olhei para o contrato. Olhou para o salário. É, eu olhei para o meu salário antigo, 22 mil. Eu pensei, cara, eu vou abandonar isso. E você disse no off, nos bastidores, que você entrou no treinamento sem salário, né? Qual o treinamento do... Você entrou como treinador sem salário. Sim, o treinador da Febracis, o que é o professor de treinamento, ele é um funcionário PJ, é um parceiro. Ele não tem salário fixo. Ele ganha, quando ele dá treinamento, ele ganha diária. E quando ele fecha mentorias e consultorias em empresas, ele ganha o que ele fechou, a comissão. Salário fixo não tem. Então, quando eu leio o contrato, eu falei, bom, vou largar 22 mil para ganhar zero? Em que mês que vem eu tenho que pagar a conta, porque eu tenho minha vida? As contas vão continuar chegando. As contas vão chegar. Eu falei, tá bom. Eu assinei com muito pesar, com muita dor, mas também com muita promessa. Porque quando eu me converti, eu já tinha uma promessa de Deus, de que Deus iria me honrar dentro da empresa. De que eu iria sentar entre os grandes, de que eu iria crescer. De que tinha gente mais capacitada do que eu, mas Deus tinha me escolhido. E eu tomei posse dessa promessa. E eu falei, bom, vou na fé e na coragem. Então, eu larguei, sim, a Maria Mercante. Larguei o salário de 22 mil na época. Assinei um contrato sem salário. E eu falei, bom, agora é outra vida. Tem que vender, tem que ir para o mercado, tem que ganhar comissão. E Deus é tão bom, que no meu primeiro mês, eu já vendi 90 mil. E eu fui o primeiro do ranking de treinadores. Então, eu já fui honrado logo no primeiro mês. Eu falei, é possível. Quando Deus está com a gente, tudo é possível. Dois meses depois, eu ministrei meu primeiro treinamento, de fato. Com uma turma para 46 empresários. E essa turma foi considerada o melhor treinamento do ano. E foi o recorde de vendas no ano também. Dentro daquela turma, eu fiz mais vendas de mais 400 mil. Quase 400 mil, na verdade. Então, assim, Deus me honrou desde que eu entrei. E do momento em que eu assinei esse contrato. Eu era aluno. Lembra? Eu era aluno. Fiz os cursos. Assinei o contrato, virei treinador. Para diretor e assumir a unidade, esse processo demorou apenas cinco meses. Então, quando a gente fala que as mudanças acontecem rápido, sim. Acontecem muito rápido. Eu, em cinco meses, eu saí da CLT para diretor de uma grande empresa, responsável por todo o território do Rio de Janeiro, impactando milhões de pessoas e ajudando milhões de pessoas. Isso aconteceu no ano passado. No ano passado. Só tem um ano que isso aconteceu. Só tem um ano. Um ano na direção só. Então, quando Deus quer, Ele age. Não tem jeito, né? E quais são suas ambições, no bom sentido, lógico, né? Profissionalmente falando. Bom, vamos lá. Gostei da palavra ambição. Isso a gente ensina que é legal. Ambição é diferente de ganância, né? A ganância a pessoa faz errado. A ambição, não. A pessoa faz de modo correto. E aqui para a empresa, nós queremos ser líderes aqui no Rio de Janeiro de grandes eventos. Então, nós temos, para o ano que vem, nós queremos trazer a Camila Vieira, que é a presidente da empresa e tem o maior grupo de mulheres. E nós temos a visão de colocar em torno de 14 a 16 mil mulheres, talvez no Farmazia Arena ou no Maracanãzinho. A gente quer lotar um estádio para dar um treinamento só para mulheres. Além disso, dentro de cinco anos, nós temos a visão de fechar o Maracanã e fazer um treinamento para 50 mil pessoas ou mais lá no Maracanã. Muitas pessoas hoje vão para São Paulo, para Alphaville, fazer treinamento. Então, nós queremos ser líderes de treinamento aqui no Rio de Janeiro. Quero que as pessoas venham para o Rio de Janeiro e façam treinamentos empresariais conosco. Isso também faz parte da nossa visão, faz parte da nossa ambição. Então, nós temos uma visão muito grande da empresa e nós somos bem ambiciosos. Nós queremos chegar muito longe, queremos impactar cada vez mais vidas. E isso é o que nós vamos fazer. Você tem a franquia aqui do Rio e tem a Holding, que lidera isso tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Camila e sobre o Paulo Vieira, que estão por trás de tudo isso. Sim, o Paulo Vieira e a Camila Vieira são os presidentes da empresa, da Febracis. E eles têm uma sede que fica em Alphaville. E o Paulo Vieira começou isso há 25 anos, lá atrás. Ele não era conhecido, a aparência estava diferente. E foi um processo de construção também. O método CIS, antigamente, tinha 20 pessoas. Depois de muito tempo, ele fez um método CIS com 99 pessoas. Não bateu nem 100. Ele conta sobre isso. E isso foi crescendo de forma exponencial, porque o produto é bom, funciona. Depois de um tempo, ele trouxe a Camila Vieira. Eles entenderam que tem que estar juntos. A Camila entrou como vice-presidente. E depois que ela entrou, ela trouxe um outro olhar que o Paulo, na época, não tem. Até por questão de perfil mesmo, de ser pessoas diferentes. E a empresa começou a dobrar de tamanho, dobrar o faturamento todo ano. Então, por exemplo, a Febracis, ela começou... Há um tempo atrás, ela tinha um faturamento de 300 mil no ano. Hoje, tem mais de 300 milhões no ano. Claro, não foi de um ano para o outro. Cada ano ia dobrando, dobrando, dobrando. Então, hoje, a Febracis era muito grande. E conta até com a filha deles, com a Júlia. Agora, a Júlia Vieira entrou no treinamento. Trouxe também um público mais novo, um público jovem, né? Trouxe um público jovem e uma visão de filha, que é interessante. Porque no treinamento, o Paulo e a Camila falam. Ó, o pai tem que agir assim. A mãe tem que agir assim. Legal. Agora, a Júlia, quando entra, ela traz o olhar dela como filha. Quando meu pai agiu assim, eu sim me senti dessa forma. Quando minha mãe agiu assim, eu me senti dessa forma. Então, o pai e a mãe começam a entender a visão do filho. E o público jovem se conecta muito com ela e acaba vindo também para a Febracis. E isso é importante, porque hoje temos pessoas de 18 anos tendo acesso a um treinamento de inteligência emocional que eu só tive acesso depois dos 30. Eu adoraria ter acesso a esse treinamento com meus 18 anos de idade. Nossa! Se eu tivesse acesso a isso com 18 anos, eu estava voando hoje. Nós temos aqui o nosso amigo ali, o Matheus, tendo acesso a tudo isso com 19 anos de idade. Eu não tenho dúvida que o Matheus com 25 vai estar muito bem de vida. Porque ele está tendo acesso a informações desde muito novo. Então, a vinda da Júlia trouxe essa nova visão. E além dos três, nós temos o André Davin, que ele é um neurocientista pós-doutor. Então, gente, pós-doutor é o maior grau que tem aí nos estudos acadêmicos. Ele é pós-doutor do Hospital Sírio-Libanês. Então, é um cara muito respeitado. Um professor universitário, pós-doutor do Hospital Sírio-Libanês. Estar no treinamento, validando o treinamento. E ele pega o cérebro na mão e ele começa a explicar o que acontece com o nosso cérebro. O que a neurociência diz sobre o comportamento humano, sobre inteligência emocional e desenvolvimento humano. Então, assim, clareia muito. E o que você tem a dizer para as pessoas que têm resistência em relação ao treinamento? Que duvidam, que falam que inteligência emocional é bobeira, enfim. Eu achava que ser cristão era bobeira também. Eu era ateu e achava que ser cristão era bobeira. Eu não tinha problemas emocionais e eu achava que um treinamento de inteligência emocional também era bobeira. O que me levou foi a comparação. Então, acontece muito, tem muito aluno nosso que tem essa resistência. Ah, inteligência emocional é besteira. Os próprios alunos chegam no início. Sim, muito, muito. E durante o treinamento eles param e começam a entender. É, não é tão bobeira assim não. Eu preciso disso. Acontece muito também, quando a gente fala sobre isso, o marido pensa logo. Ah, minha esposa precisa disso. Ou a esposa pensa, meu marido precisa disso. Não, quem precisa disso é você. Você precisa disso. O treinamento nos ajuda a ter resultado. Então, acontece muito essa objeção, tá? Muita gente acha que não é necessário. É porque eles não entendem, eles não conhecem, eles não conseguem enxergar valor no que é inteligência emocional. E é só parar para pensar. Hoje, a nossa escola, a nossa faculdade, todo o nosso ensino educacional, ele é voltado para a parte técnica. Mas quem é que cuida das suas emoções? Quem é que vai cuidar de você quando você é impulsivo? Quem é que vai cuidar de você a controlar a sua raiva? Quem é que vai cuidar de você para não tomar decisões precipitadas pela emoção e se arrepender depois? Quantas pessoas se arrependeram de ter tomado decisões precipitadas sem parar para pensar? Inteligência emocional. Quantas pessoas se envolveram com pessoas erradas, sociedades erradas, decisões erradas? Inteligência emocional. Por que eu não consigo parar de fumar, parar de beber? Inteligência emocional. Por que eu não tenho paciência com a minha esposa? Falta inteligência emocional. Por que eu não tenho paciência com o meu filho? Falta inteligência emocional. Me dá qualquer exemplo, eu vou te dizer aqui, falta inteligência emocional. Hoje, o ser humano não cuida disso. Aqueles que cuidam têm resultados diferentes. Por isso que nossos alunos têm resultados extraordinários. Emerson, você é muito procurado por empresários, né? Qual é a maior necessidade que faz eles te procurarem? Hoje, eles me procuram muito por uma questão de consultoria para ajudar na gestão da empresa. Então, tem muita gente que vai abrir uma empresa na necessidade, mas não sabe nada. Absolutamente nada. E quando eu entro na empresa, eu começo a ajudar também com a parte técnica. Então, eu vou ensinando desde o básico, o que é uma DRE, o que é um fluxo de caixa, como é que cria uma meta, o que é um ponto de equilíbrio. Eu vou estruturando a empresa dele. Então, eu sou muito procurado por empresários nesse sentido técnico. Só que durante o processo, durante essa consultoria, eu dou um trabalho para ele fazer e ele não faz. Por quê? Bate na parte emocional. Ele sabe o que tem que fazer. Ele só não consegue. Então, a Febracis, ela tem esse algo a mais. Eu consigo ajudar o empresário na parte técnica. Eu consigo ajudá-lo com gestão de pessoas, gestão de negócios, finanças. Eu consigo ajudar isso. Mas eu também consigo ajudar em termos comportamentais. Pessoal. Pessoal. Desenvolvimento pessoal. Quando a gente fala muito também de inteligência artificial, parece que a gente está falando que não, você não vai sentir raiva, você não vai sentir tristeza, você vai virar quase um monge, né? E não é isso, né? Não é errado sentir essas emoções. Não. Nós somos seres humanos. Nós vamos sentir emoção. Eu sinto raiva. Eu sinto tristeza. Só que a inteligência emocional te ajuda a controlar isso. Então, eu sinto raiva. Sinto, claro. A raiva vem. Só que a inteligência emocional, ela te ensina a canalizar essa raiva e você usá-la numa intensidade e na hora certa. Então, vamos lá. Um lutador, por exemplo. Se ele pegar essa raiva que ele tem e canalizar durante o ringue, para ele vencer uma luta e depois ele volta no estado normal. Isso não é ótimo? Isso é sensacional. E isso a inteligência emocional faz. Eu, às vezes, algum colaborador faz algo errado, eu fico com raiva. Aí eu volto à minha sala, me controlo. E quando eu for falar com esse colaborador, eu falo com paciência. Olha, você fez da forma errada, não é essa a forma que eu espero de você. Então, é essa relação humana que dá o resultado de uma empresa. Quantos empresários, na impulsividade, falam mal do colaborador ou até atacam a identidade dele? Seu burro, você não fala nada direito, você não presta. É quando dizem a diferença do chefe para o líder. Exatamente. O líder, ele tem inteligência emocional mais trabalhada. Ele vai sentir. Não é se tornar um monge budista, né? Não é? Bom, a partir de agora eu não sinto nada, eu sou perfeito. Não é isso, você vai sentir. Mas você vai conseguir se controlar. É quando alguém te fechar no trânsito, você dá aquela raiva, vai com Deus. Deus te abençoe. Então, o que sai da sua boca passa a ser diferente. Então, a inteligência emocional te ajuda muito nisso. Eu acho que é isso. Estou me sentindo um pouco mais inteligente e emocionante. É, a gente fica com a cabeça fervilhando, né? É muito sim. Vamos lá. Me dá um objetivo de vida que você tenha hoje para carreira ou alguma coisa. Não é você, Natália. Eu acho que levar o... Eu sou editora do Pleno News, então levar o portal mais adiante, assim como o podcast, através do podcast conseguir que mais vidas sejam alcançadas para Jesus. Legal. Para você atingir mais gente, você precisa melhorar relacionamento humano, network, alguém que indica alguém, que indica um grande empresário, que indica outra pessoa. Esse relacionamento, esse network, ele vem da onde? Inteligência pode falar, inteligência emocional. Cognitivamente, todo mundo sabe que tem que fazer network. Mas será que a pessoa tem um comportamento de ir lá, se apresentar, ligar? Isso é tão forte que eu tenho um perfil introvertido. Então, naturalmente, eu sou quieto. Não, Vinda... Que isso, gente? Naturalmente, eu sou quieto, calado, observador. Eu sou introvertido. Só que eu fiz um treinamento de inteligência emocional e fiz um outro de oratória. Então, eu consigo dar palestra e treinamento para muitas pessoas. Eu vou ficar com nervoso? Vou sentir nervosismo. É natural, mas eu aprendi a lidar com isso. Então, todo e qualquer resultado na vida, se a pessoa tiver inteligência emocional, é mais fácil de conseguir. E isso explica. Você conhece alguém menos inteligente do que você, ou pelo menos que você considera menos inteligente, que tem resultados melhores? Sim. Como que uma pessoa que estudou menos, tem menos conhecimento, consegue resultados melhores que os seus? Porque, emocionalmente, essa pessoa está mais bem trabalhada. E ela consegue atingir resultados que, talvez, aquela pessoa que estudou muito, não consegue. É só a gente ver quantos professores universitários têm problemas financeiros, gente. Empresários, né? Empresários. Lucram bem. Eu conheço empresários analfabetos, que não estudou, mas você vai conversar com ele. Cara, eles têm conexão, eles falam com o fornecedor, eles negociam. Eles conhecem vendas, negociação, network. Eles começam a ter acesso a habilidades que, racionalmente, não têm como treinar. Eu posso te dar todas as técnicas de negociação. Nós temos um treinamento de gestão de negócios. Eu ensino isso. E eu tenho uma dinâmica que eu faço isso no treinamento. Eu ensino racionalmente tudo o que ela tem que fazer. Depois, eu coloco todos os alunos para negociarem entre si. E adivinha? Alguns não conseguem colocar nenhuma da técnica em prática. Racionalmente, sabe. Mas, na hora da prática, não consegue. Por quê? É emocional. Então, nós treinamos esse lado emocional. Nós treinamos o empresário a negociar sob pressão, a trabalhar em equipe sob pressão. Existem dinâmicas no nosso treinamento, que é feito dessa forma, para o empresário se autoconhecer e ele começa a refletir. Poxa, caramba, naquela situação, realmente, eu agi de uma forma que não deveria. Isso vem depois. Tudo é inteligência emocional. E quem está nos assistindo e tiver interesse de pesquisar mais sobre o método SIS, quem está assistindo, o que precisa fazer para conhecer um pouco mais? Bom, pode seguir nossas redes sociais, que é a Febracis Rio de Janeiro. Pode me seguir também, que eu falo bastante sobre isso, né? Bota nas redes sociais, no Instagram, Emerson Doblas. E lá na Febracis Rio de Janeiro, você vai conseguir entrar em contato com a gente. Tem a biografia. Nós temos sites. Você pode ligar para a gente. Nós temos uma equipe de consultores comerciais que vão tirar todas as suas dúvidas, vão te explicar o que é treinamento, vai falar sobre valores, sobre data, sobre tempo. Vai tirar qualquer dúvida sua. E quem está aqui nos assistindo, que quer melhorar de vida, quer alcançar níveis muito maiores, segue nas redes sociais, fala com um dos nossos consultores, que nós vamos te ajudar. E fala para mim, o evento aqui no Rio é de 23 a 26, agora no mês de outubro? Isso, de 23 a 26 de outubro. Vai acontecer no Rio Centro, no Pavilhão 4. Nós temos uma estimativa, uma meta ali de mais de 5 mil pessoas presenciais. E a Camila e o Paulo estão no presente. Paulo, Camila, Júlia, André. Eu não vou estar treinando esse treinamento, eu não treino, mas eu vou estar na abertura do treinamento. Vou estar lá nos bastidores para receber os alunos, recepcionar os alunos. Então, para você que está aqui, me procura no treinamento. Pode falar, olha, assistir seu podcast, vi seu testemunho, a sua conversão. Muito interessante, Emerson. Muito obrigada. Obrigada, Emerson. Foi um prazer. Acho que foi muito esclarecedor poder falar sobre inteligência emocional. Agradeço também de você ter compartilhado tudo, ter a humildade de compartilhar. Porque eu acho que muita gente não contaria todos os detalhes, falaria das vulnerabilidades que tinha e você compartilhou tudo com a gente. Então, eu te agradeço por isso. É uma honra poder estar aqui também. Eu acho que espero que meu testemunho, um ex-ateu, alguém que achava besteira a inteligência emocional, alguém que não acreditava em nada. Hoje eu sou líder e diretor de uma empresa cristã que ensina inteligência emocional. Então, isso é realmente a virada. Eu tenho certeza que muita gente se identificou com o seu perfil, né? E isso é muito importante. Porque se for alguém que também está sem perspectiva, vai ver que pode sim melhorar de vida, né? Pode sim ganhar inteligência, adquirir inteligência emocional. Obrigada mais uma vez. Vamos fazer o nosso pingue-pongue? Ai, tem o pingue-pongue, é verdade! Pede um personagem da Bíblia que vai ser mais, seu personagem preferido da Bíblia. Sim, não pode Jesus. Não pode Jesus, tá certo, né? Eu gosto muito de José. Um personagem que você olha e fala, esse tem inteligência emocional, esse aqui não tem. Bom, o que tem? Daniel e Davi. Davi tem. Eu gosto, é o que tem, o que tem. Bom, o que não tem, a gente vai botar os vilões, né? A gente bota aí o faraó, que não quis liberar o povo. Sansão, né? Sansão, Sansão. Sansão é um bom personagem também. Faltou um pouquinho. Um sonho. Um sonho, tenho vários. Vamos falar pelo menos um. Caramba, vamos lá. Acho que no momento, ter dois filhos lindos. Uma meta profissional que você quer alcançar a curto prazo. Curto prazo, vamos lá. Seria no ano que vem. Curto prazo pra uma empresa, eu entendo como ano que vem, tá? Ano que vem, te colocar 16 mil mulheres no Farmazia Arena. Muito bom. E a longo prazo, onde que você quer chegar? Mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Um arrependimento, talvez, que você tenha na sua vida. Acho que é não ter conhecido Jesus mais cedo. É uma qualidade que você acha fundamental que uma pessoa tenha. Saber ouvir. E uma qualidade que você ainda não tem, mas você quer muito adquirir. Algumas também. Vamos lá. Agora você me pegou. O meu pão me pegou. Eu acho que é aprender, me conectar mais, ainda mais com as pessoas. Eu digo que eu tô em fase ainda de aprendizagem. Acho que é isso. Tem mais? Tem uma que eu também gostaria de saber. Um livro que você indica pra todo mundo. Tem esse, A Isca de Satanás, que eu já falei. E acho que o mundo atual, eu vou indicar um outro livro chamado O Poder do Agora. As pessoas estão muito focadas, muito depressivas, focadas no passado ou muito ansiosas pensando no futuro. Eu acho que o O Poder do Agora vai trazer uma visão da importância da gente viver aqui o presente, viver o hoje. É isso. Muito obrigada, Emerson. O Poder do Agora. Muito obrigada. Você foi o nosso primeiro entrevistado com a Platina. Olha que honra, olha que honra, tá vendo? Vai dar uma sorte isso, hein? Isso dá uma sorte. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou também. Quem você quer ver aqui no Poder do Agora, Emerson? Hum, boa pergunta. Qualquer pessoa que creia em Jesus. Eu botaria meu presidente. Você vai chamar o Paulo Vieira? Não, mas tá intimado. Ele e a Camila. Então tá aí, eu vou fazer o convite pra eles pessoalmente também. Você tá intimado a estar lá no Poder do Agora. Amei. Muito obrigada, obrigada a todo mundo. Obrigada. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.